Eu encontrei tua caneta, vou te fazer uma proposta Te dou a caneta, tu me dá sua xoxota Te dou a caneta, tu me dá sua xoxota Caneta azul, buceta rosa Toma safada, toma safada Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caneta azul, buceta azul, buceta rosa Caneta azul, buceta azul Vem devagar, deixa o fono Vem devagar, deixa o fono O beat to cor e eu não vinha se jufando Vem devagar, deixa o fono Vem devagar, caralho Eu encontrei tua caneta, vou te fazer uma proposta Te dou a caneta, tu me dá sua xoxota Te dou a caneta, tu me dá sua xoxota Caneta azul, buceta rosa Toma safada, toma safada Toma, 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 toma Surra de piroda Toma, 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 toma Surra de piroda Toma, 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 toma Caneta azul Caneta azul, pequinha rosa, pequinha rosa Caneta azul, toma Mas as novinha ta chonada na piroca do piano Vem devagar, deixa o fono Vem devagar, deixa o fono O beat to cor e eu não vinha se jufando Vem devagar, deixa o fono Vem devagar, taronda Salvadona, taronda, 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 taronda Aloha, taronda, taronda, tarota, taronda, taronda, taronda Ai, tá azul!